Um minuto de silêncio quando você perde, assim, vidas, como perdemos muitas aí para o coronavírus, né? E quando perdemos um amigo do peito, um amigo do coração, a gente sente, a gente chora, a gente lamenta, mas a vontade de Deus é indiscutível. Bom, ontem a notícia do nosso querido Hernandes, que era o diretor financeiro do Yacht Club, né? Foi embora, está aí o nosso querido Hernandes, está aí a foto dele aí. Para quem não o conhecia, né? Está aí o Hernandes aí, né? Ele foi velado desde a madrugada de hoje na Pax União e o velório aconteceu no cemitério da Saudade, lá no Vinhais, né? O Hernandes era casado com a minha querida amiga Josuila, pai do André, pai do José, pai do Hernandes, filho, quer dizer, uma família linda, da filhinha dele linda, que já faz universidade, né? Já passou pela universidade e nós sentimos muito, nós sentimos muito a ida deste bravo homem que lutou desde o banco rural, fazendo amigos. Por onde o nosso querido Hernandes passou, ele fez amigos, tá? Eu nunca vi o Hernandes lamentar, nunca vi o Hernandes triste, sempre o Hernandes gostava, sempre de passear no seu barco ali, nas cercanias do Yacht, né? Nos voos rasantes do seu avião, né? Quando ele realmente tinha um avião e da sua cerâmica lá, depois de pastos bons, né? Muito dedicado, muito trabalhador, amigo dos filhos. Os filhos são pessoas maravilhosas, pessoas amigas, pessoas que sentam com a gente e nos deixam cada dia mais alegres. É assim que eu quero levar, Hernandes, pro resto da minha vida, a sua imagem de alegria, de contentamento de viver e ir, sem dúvida nenhuma, de algumas boas palavras que você sempre conversava com o seu amigo José Cirilo e com as demais pessoas que eram ligadas a você. Que Deus o tenha num bom lugar, meu amigo Hernandes. Você vai morar eternamente no meu coração. Paz no coração da família, que a dor é forte, mas Deus sabe o que ele fez em prol desta mesma família. Ok?